Um dia, amor, você vai notar Existe alguma coisa no ar Te amo, te quero E não me leve a mal Não deixe isso tudo acabar Sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério É tão claro, tão claro Como a chuva que vem te molhar Tirar as duas dúvidas do ar Espero sincero E acho tão normal Que o sol ainda há de brilhar Sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério É tão claro, tão claro o amor Bem melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Bem melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais